É bom que é, nós ficarmos sempre assim, viva Penafiel! José Cid regressou para mais uma edição da Agrival. Considerado um jovem cheio de energia e criatividade, José Cid revela que a música que melhor o define é Menino Prodígio. Pela terceira vez na Agrival, José Cid afirma que este foi um dos melhores concertos e que o público penafidelense é um dos melhores a nível nacional. Foi fantástico, foi uma receitão, está aprovado, está gravado, não estou a mentir. Brutal, brutal, gente bonita, gente simpática, foi fantástica. Eu fiquei muito gratificado com o que se passou esta noite. Já tinha vindo sim cá, tinha sido sempre muito bem recebido, mas eu acho que esta noite foi um dos três concertos que eu cá fiz o mais forte. Também eu estou mais jovem, portanto, quer dizer, é sempre uma forma de cantar. Mais vale surpreender jovem do que decepcionar velho. É o que eu estou a fazer. Neste concerto, José Cid partilhou o palco com o seu sobrinho, Gonçalo Tavares, e além disso não faltaram as habituais brincadeiras do cantor português. Porque nós, rapazes do campo, só tomamos banho uma vez por semana. Pronto, tudo bem, lavamos o coiso e os pés diariamente, mas o resto, pronto, passa bem. Para além disso, lavar dentes não é preciso, porque nós comemos logo de manhã uma maçã bem trincadinha e está a dente lavado. As meninas da cidade adoram o nosso cheiro. Vêm às festas, eu sei que há muitas aí espalhadas. E depois regressam à cidade, elas, depois de se meterem com os rapazes, até com homens casados, atenção. E chegam à cidade e perguntam à mãe, Então, minha filha, gostaste de estar lá no campo, ou em Penafiel, na Agrival? Dizem, ai mãe, adorei. Olha, rezei tanto, 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 estou santificada. E pronto, são os rapazes do campo e as meninas da cidade. Entre-se no beira urbana e a rural simplicidade. Elas gostam de patilhas e de montar a cavalo. E à sombra das laranjeiras, fazem de galinha e galo. Aos 73 anos e com mais de 50 anos de carreira, José Silva considera esta época uma das melhores do seu percurso. Esta época marca-me brutalmente na minha carreira. Porque, repare, eu ter 73 anos, ter saúde, ter centenas de milhares de pessoas este verão, alucinadas à minha frente, a cantarem de princípio ao fim, durante duas horas e meia, isto é uma homenagem única. É a maior homenagem que eu poderia ter. É uma homenagem mágica. Porque, realmente, na música portuguesa, eu talvez seja, talvez por termosia, ou por resistência, ou por ter mais saúde, tenho aos 73 anos esta homenagem que nunca ninguém teve na música portuguesa. Algumas pessoas mereciam. A Amália merecia, mas não teve. José Calfonso merecia, mas não teve. Outras pessoas mereciam, não tiveram. Por uma razão ou por outra, eu estou cá, faço uma dicção de 50 concertos este verão, brutais, com imensas novas gerações a perceberem que estão a ouvir boa música, bem cantada, bem tocada, e isso é muito importante para mim. Esta é a homenagem melhor que eu posso ter na minha vida. O cantor e compositor proporcionam uma noite de animação a todas as pessoas que assistiram ao concerto. Espetacular. José Cid faz-se tudo e mais alguma coisa. Eu gosto muito de José Cid e vim de propósito para vir ao concerto. E gostaste do concerto, José Cid? Gostei muito. O que é que mais gostaste? Da interação que eu tenho com o público. Porque são cantores portugueses, bandas portuguesas, e é o que nós precisamos, é bandas portuguesas e boas. Hoje, dia 25 de agosto, sobe pela primeira vez ao palco da Agrival o músico português Miguel Araújo.